Olha só o que eu acho que estou fazendo nessas terras. É que deve ter muita coisa. Bom, acho que eu vou conseguir, acho que eu vou sobreviver. Três ovelhas. Vou mandar, vou matar essas três. Ovelha, vou ter que te matar, viu? Porque você tem lã e carne. Desculpe, ovelha. Mas tem que ter isso. É... Eu vou sobreviver por essas terras. Matar monstros. Quando amanheceu eu vou falar. Eba, amanheceu. E é a hora de caçar monstros. Nessa terra deve ter muitos monstros de noite. Se eu não morrer. Porque se eu morrer já era. Aí dá merda. Mas eu não vou morrer. Porque... Nenhum monstros me mata. É, eu posso ser infectado. Mas eu tenho a cura. Vou ter que pegar a areia. Fornalha. Para fazer a porção d'água. É a cura. E ele não é fácil não. Cachamba. Ovelhinha gorda. Ai, que mata é essa? Vem cá, vem cá, vem cá. Ovelha, vem cá, ovelha. Vem cá, ovelha. Dá pra mim essa comida, ovelha. Ovelha, você é minha vida. Me dá sua comida. Você é minha noite hoje. Você vai fazer minha cama, ô. Fogada. Ô, coisa chata. Me dá sua mão. Obrigado, viu, ovelha. Você salvou a pátria. Bom, eu acho que é melhor eu comer com... Eu acho que é melhor eu fazer uma cabana e... E coletar madeiras. Porque... Pra qualquer um. É... É, não vai ser fácil. Acabar com esses mobs. É, não vai ser muito fácil. Mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou... Mas eu vou lutar com ele. Nem cavar catuça. Eu vou acabar com a raça deles. Tô nem aí pra ser os mobs. É aí. Chora, eu sou muito é um otário. Não, já o guest, né, é... É um negócio que fica tenso. Pra achar... Não é fácil fazer obsidian. Isso é água. Pra pegar mais diamante. Agora lascou. Porque diamante não é pra qualquer um, não. Eu vou mentir. Não é. Vou dar pra fazer uma cabana pra minha casa. Uma cabana de alcacias. Se eu consigo. Se eu consigo, eu falo... Aleluia. 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 É isso. Pega a castilha. Que gás é o... Fazer que elas causam não, mas dá pra sobreviver. Um, dois, três, cinco, seis. Tá de oito, né? Oito. Tá de metade. T T Vamos lá. Ai, essa casa deve ser, vai demorar uns pouquíssimos minutos, ou horas, um minuto certo. Caraca! Dá pra tampar, né? Eita, dois! Já fiz merda. Já fiz uma. Na verdade, já fiz duas. Cassandra! Onde é que ela tem? Acho que ela está ficando de noite. É uma caverna. Não é melhor ficar preparada, não vou fazer uma espada pra mim. Vou pegar aqui madeira. Tentar dormir naquela caverna. Tentar dormir naquela caverna. Então, os meus céus já estão ficando ali. Tem que pegar a caverna. Tentar dormir no chão. Tem que pegar a caverna. Tem que pegar as caverna minhas meninas. Tem que pegar a caverna. Tem que pegar a caverna. Tem que pegar agora. Tem que pegar a caverna. Naquela caverna. Melhor de nada. Se eu conseguir dormir, obrigado, Deus. Se eu conseguir dormir, não. Eu vou te dar de mim aqui, né? Eu vou te dar de mim aqui, né? Sai, zumbi! Merda! Quem me reviveu? Caraca, me reviveram! Caraca, velho! Caraca! Tão sete vidas! Meu! É, vai quieto! É, tem sete vidas, meu irmão! Caraca, eu sou lendário! Nem sabia que uma pessoa sobrevive era um lendário. Mas eu sou. Eita, velho! Hum, se eu perdi... se eu perdi coisa... Não perdi não, acho que tá por aqui, ó. Vai por aqui, por aqui, por aqui. Ah, velho! Mano, deve estar por aqui. Caçamba! Caraca, cadê a casa? Cadê a porcaria da casa? Cadê a porcaria da casa? É... Talvez eu tinha perdido. Melhor encerrar... Ahn? Melhor encerrar por aqui. Então, galera, o vídeo foi esse. Se vocês mais gostaram, se inscreve no canal, dá aquele like e eu fui! Tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.